Desfile de tanques blindados vira chacota na internet. Proposta de adoção do voto impresso é derrotada na Câmara dos Deputados. Bolsonaro apresenta proposta para acabar com o programa Jovem Aprendiz. Roberto Jefferson é preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Brasil em luto com as mortes dos atores Paulo José e Tarcísio Meira. Eu sou a Stephanie Kohn e essas são as principais notícias da semana no Brasil e no Mundo. O presidente Jair Bolsonaro promoveu um desfile de tanques blindados essa semana que acabou virando alvo de piadas na internet. Segundo o levantamento feito pela Quest Pesquisas em mais de 2 mil postagens sobre o assunto, 93% dos posts tiveram um tom de chacota ou fizeram críticas ao presidente. Ainda segundo a pesquisa, apenas 2% das postagens exaltavam Bolsonaro, enquanto 5 restantes eram de elogios às Forças Armadas. O motivo do evento era marcar a entrega de um convite a Bolsonaro e a Braga Neto para que acompanhem o tradicional treinamento militar da Marinha. Mas especialistas políticos acreditam que, na verdade, o presidente queria mostrar força após uma importante derrota política na PEC do voto impresso. E por falar em voto impresso, o plenário da Câmara dos Deputados derrubou a PEC do voto impresso essa semana. O texto já havia sido rejeitado também na comissão especial que tratou do assunto, mas ganhou sobrevida com o apoio do presidente da Casa, o deputado Arthur Lira. No placar eletrônico da Câmara, totalizaram 229 votos sim a 218 não. Eram necessários no mínimo 308 votos para aprovar a matéria. A pauta, que é grande bandeira bolsonarista, previa a adoção do voto impresso no Brasil. Nas últimas semanas, Bolsonaro intensificou os ataques ao processo eleitoral, fez acusações sem provas contra a urna eletrônica e também ameaçou a realização das eleições de 2022, caso não fosse adotado o voto impresso. O programa Jovem Aprendiz, responsável por abrir as portas do mercado de trabalho para adolescentes e adultos de 14 a 24 anos, pode estar com os dias contados. Apesar do sucesso da medida, o governo Bolsonaro apresentou à Câmara dos Deputados um projeto que pretende retirar os direitos de quem participa do programa. A emenda à medida provisória cria o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, que acaba com o vínculo empregatício desses jovens. No modelo proposto pelo governo, a contribuição das empresas para a previdência passa a ser facultativa e benefícios como vale-transporte e vale-alimentação podem ser eliminados. Após a apresentação do projeto, o Ministério Público do Trabalho divulgou um manifesto contrário à proposta e mais de 300 movimentos e organizações assinaram uma carta que pede para que a emenda não seja aprovada. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira o ex-deputado e presidente nacional do PDT, Roberto Jefferson, por sua suposta participação em uma organização criminosa digital montada para ataques à democracia. Também foram cumpridas busca e apreensão na residência dele. O pedido de prisão foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e faz parte de um novo inquérito aberto após o arquivamento da antiga investigação de atos antidemocráticos. Atualmente, Jefferson é aliado do presidente Jair Bolsonaro e tem veiculado frequentemente vídeos com ataques aos ministros do STF. Essa não é a primeira vez que Jefferson é preso. Delator do escândalo do Mensalão, o ex-deputado foi condenado a sete anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O Brasil perdeu esta semana dois grandes representantes da nossa cultura. Os atores Paulo José, de 84 anos, e o também ator Tarcísio Meira, de 85 anos, faleceram com menos de 24 horas de diferença. Paulo José, com quase 60 anos de carreira, estava internado há 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia. Ele também sofria da doença de Parkinson há quase 30 anos. Tarcísio Meira, por sua vez, ícone da dramaturgia no país, morreu vítima de Covid-19, mesmo após ter tomado as duas doses da vacina. Eu sou Stephanie Kohn e esse foi seu resumo da semana. Até sábado que vem!